Hollow Knight é um jogo 2D single player no estilo Metroidvania, desenvolvido e publicado pela Team Sherry a 24 de fevereiro de 2017. O personagem principal, estilo gráfico e um pouco da história foi inspirado no jogo Hungry Knight, criado pelos mesmos criativos numa game jam. O jogador toma o controle de um cavaleiro sem nome e é lhe permitido explorar as ruínas do reino de Hollow Nest, que se encontra infectado por insectoides. À medida em que exploramos o reino, aprendemos sobre o seu passado e o desastre que levou à sua queda. No início do jogo, a personagem tem apenas uma arma simples e um salto com as suas habilidades, mas à medida que a exploramos ganhamos acesso a mais, como por exemplo, um dash, a capacidade de lançar um espírito que inflinge dano aos inimigos ou ainda melhorar a nossa arma. Existem ainda charms que nos oferecem buffs quando equipados. Existem bancos de jardim que nos permitem regenerar a nossa vida e guardar o nosso progresso. O último banco onde nos sentamos será onde voltamos a aparecer quando morremos. A forma como o mapa nos é apresentado é vestente original. Obtemos o incompleto e atualizado com novos caminhos e locais sempre que nos sentamos num banco. As interações com as outras personagens é inteiramente opcional, pelo que os jogadores mais focados na experiência de jogo e mecânicas não são necessariamente forçados a explorar aprofundadamente a história. O mundo oferece-nos 14 biomas únicos, possuindo cada um deles a sua identidade visual própria com inimigos variados. Apesar de serem do mesmo reino, cada um deles faz-nos emergir como se fosse de um mundo diferente. Os bosses não são propriamente difíceis. São desafiadores e seguem padrões de ataques únicos a que o jogador se tem de habituar. O que torna este jogo tão difícil é a variedade dos inimigos e a escolha dos criadores em colocar muitos bancos longe de lutas importantes. Um dos aspectos mais marcantes neste jogo é o seu ambiente e a sua estética. Independentemente da discussão sobre os videojogos serem considerados ou não uma forma de expressão artística, este jogo na nossa opinião deveria ser considerado uma obra de arte. Os detalhes e as texturas são visualmente apelativas e o efeito de Paralaxe utilizado pelos criadores contribui para a nossa imersão neste mundo sombrio, mas charmoso. A banda sonora complementa bem o curso do jogo, dando a sua suavidade e intensidade nos momentos certos e ajudando também na imersão neste mundo. Hollow Knight é um jogo que pode apelar a diversos tipos de jogador, independentemente da experiência de cada um em jogos deste estilo. Por mais que se trate de um jogo mecanicamente desafiante, a estética e narrativa que apresenta podem cativar qualquer pessoa. O único ponto negativo que encontramos foi o posicionamento dos bancos de jardim anteriormente referidos. Caso estes bancos tivessem sido colocados nas entradas para as salas de bosses ou alguma outra mecânica nos prometisse saltar o caminho até elas, a nosso ver, teria tornado o jogo mais fluido e dinâmico. Recomendamos este jogo a qualquer pessoa que goste de jogos mecanicamente desafiantes, assim como aqueles que se querem sentir imersos num mundo detalhado, repleto de elementos para explorar. Para concluir, recomendamos também a leitura da nossa crítica, que contém informação mais detalhada respectivamente ao jogo. Obrigado por nos ter ouvido. Era Jennifer Laguasse e... Lara Moreira. Música Música Música